eu tava com o boneco rápido trocador querendo porrada ele tava com o boneco mediano pragmático beleza mas esse cara, ele me matou uma vez com tipo, dois minutos de jogo e ele fugiu de mim por oito minutos e ele era o jogador melhor do que eu, esse cara é melhor do que eu se ele viesse pra cima de mim se ele viesse pra cima de mim esse pai teria ganho de mim de 10 a 0 esse cara teria ganho de mim de 10 a 0 se ele tivesse vindo pra cima de mim mesmo talvez a minha mira sendo melhor do que ele mas ele dominaria o mapa e ele me machucaria mais mas ele é russo porra, esse filho da é russo, ele me mata uma vez e ele ficou ele ficou fugindo de mim Tchau!